Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, fazendo mais uma das nossas lives, não tenho como falar que sejam diárias, mas pelo menos três, quatro vezes por semana eu consigo abrir, hoje é sábado, dia 4 de abril de 2020, por volta de 18 horas aqui em Manaus, então iniciando hoje mais uma das nossas lives, estou até inaugurando hoje mais uma das plataformas de acesso com os nossos seguidores, através do Facebook, perfil número 3, então vamos torcer para que a conexão da internet se mantenha estável e a gente possa fazer aqui a nossa live dentro dos três perfis de Facebook, a fanpage, bem como o Instagram, então se o som estiver ok, a imagem, mandem as suas mensagens, seus comentários, por favor compartilhem a nossa live, curtam e aí a gente sim pode prosseguir os trabalhos, estou vendo aqui o pessoal entrando aqui no Instagram, começando os nossos comentários, hoje é uma data significativa no calendário eleitoral de 2020, fazem exatamente seis meses, faltam exatamente seis meses para as eleições, isso implica em algumas situações, sendo que a mais importante dela é o fechamento da janela de transferência ou filiação ou regularização dos partidos, então a partir do dia de hoje ninguém mais pode mudar de partido, então não vai ter mais a situação de coligação esse ano, então isso é muito importante porque não tendo mais coligação cada partido, somente cada partido vai poder lançar os seus candidatos e no contexto das eleições é muito, essa data acaba se tornando importante por causa disso porque o partido não tem mais como coligar, não pode mais né, cada um vai ter os seus próprios candidatos a vereador nas eleições em outubro. Um outro marco também importante que é o limite né, é a data limite para desincompatibilização das autoridades né, das pessoas que ocupam cargo público, seja de secretaria, de superintendência, diretoria, diversos cargos públicos, essas pessoas têm que se afastar do cargo para poder se tornar elegível esse ano. Então a gente viu agora aí, eu tava lendo na em algumas algumas matérias de portais que alguns secretários municipais já andaram se afastando né, se pedindo o afastamento justamente para evitar de incorrer na situação de inelegível e poder participar como candidato a vereador, prefeito ou vice-prefeito esse ano. Então essa data de 4 de abril é a data que marca né, os seis meses que faltam para as eleições e então é uma data muito importante. A gente viu algumas movimentações aqui no em alguns partidos aqui no Amazonas, a troca, a filiação de alguns vereadores e que vai com certeza influenciar, impactar em alguma coisa no contexto de cada partido das suas chapas de candidatos. Então vou ver aqui aqui acompanhar as mensagens agora, quem tiver online mande sua mensagem, mande seu comentário para a gente poder ir acompanhando e levantando uma pauta de conversa aqui. Como falei, eu tô inaugurando aqui hoje né, o nosso Facebook perfil número 3. Infelizmente o Facebook ele restringe né, a quantidade de amizades, somente para 5 mil amigos e aí a gente fica limitado porque as pessoas querem adicionar um Facebook e atinge aquela cota máxima de 5 mil aí é complicado. Acabei criando um terceiro Facebook, na prática é o mesmo dos outros dois Facebook, é uma espécie de espelhamento né, vamos chamar assim. Então às vezes os amigos e amigas que vêm esse terceiro Facebook, pessoas que já estão participando do primeiro ou do segundo, querem pedir amizade para esse terceiro. Aí eu recuso porque não tem finalidade a pessoa fazer amizade né, no Facebook com os outros dois ou três simultaneamente. Não tem finalidade, as publicações são as mesmas. Então o pessoal que fez isso, às vezes por uma questão de querer participar e não se ligou nesse detalhe, entendam o porquê que eu excluí os convites de amizade que eu recebo no Facebook 3. E se porventura alguém tiver simultaneamente seguindo, curtindo o Facebook 1 e o Facebook 2, também pode ficar em um só deles. Não tem necessidade de ficar nos dois ao mesmo tempo. Até para abrir espaço para outras pessoas entrarem. Mas aos poucos as pessoas vão entrando nesse Facebook 3 e a gente vai tendo uma capacidade de conversar, de atingir mais públicos do que somente os dois Facebooks com 10 mil amigos né. É diferente da página. A página já é limitada a quantidade de seguidores, só que a página tem uma maneira diferente de interagir com as pessoas. A página é como se fosse, vou chamar assim, uma maneira passiva de interagir com as pessoas. Eu não tenho como pela página mandar mensagem para pessoas através das páginas. Eu não tenho como pedir para as pessoas das páginas para seguir, curtir. É como se fosse uma maneira, vou chamar assim, um monólogo né, não um diálogo. Através do Facebook perfil não. A gente interage mais, responde comentário, manda, curte, interage mais com as pessoas. Mas felizmente pela página eu também consigo fazer live, que eu estou fazendo aqui agora. Ao contrário do Instagram, que ainda não possibilita a gente armazenar a live. É uma crítica que eu sempre faço aqui ao Instagram, que não entendo o porquê. Então aqui o Leonir Moscato, boa noite, salve, selve, está online com a gente aqui. Marleide também está online. Boa tarde, Major. Gostaria de saber qual é o seu partido. Eu sou militar da ativa. O militar da ativa, ele não pode ser filiado, não pode estar filiado a partido político. Então eu não faço parte hoje de nenhum partido, por força de lei. Mas eu fui candidato em 2018 pelo PSL e pretendo manter esse trabalho que foi iniciado em 2018 no PSL e ser candidato pelo PSL, para vereador de Manaus. Mas filiado, filiado, filiado eu não estou. Não posso ser filiado ao partido. Vamos acompanhando aqui. Isabel Souza mandou uma mensagem para a gente. Célia Estônia, olá. Seja bem-vinda, minha amiga. Hoje é sábado, a gente está com o tempo mais folgado. Eu pretendo esticar um pouquinho mais essa live, talvez passada uns 30 minutos. Eu quero saber o que o senhor acha, o que o senhor, a quem eu dei o meu voto. Muito obrigado, Isabel, pela confiança, pelo seu apoio em 2018. O que o senhor está fazendo em relação aos decretos absurdos ao governador do nosso Estado do Amazonas? Bom, primeiro eu quero deixar claro, que eu já, inclusive já manifestei publicamente isso, que eu sou contra esses decretos do governador. Sou contra essas proibições de trabalho, de comércio, de que as pessoas possam exercer o seu livre direito de ir e vir. Sou contra. Aí a minha amiga, que está falando que votou em mim, que eu agradeço muito, ela está perguntando o que eu estou fazendo em relação a isso. Eu vou explicar, eu não estou fazendo nada. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Eu não tenho cargo, eu não sou deputado, eu não sou autoridade, eu não sou pessoa pública, eu sou militar, sou militar da ativa, eu trabalho num quartel. Inclusive, eu ando cumprindo algumas missões de engenharia relativas ao combate do coronavírus no âmbito do Comando Militar da Amazônia, que já tem quase duas semanas que eu estou participando de uma força-tarefa. Só que o que eu posso fazer é, dentro do Exército, cumprindo as missões que eu recebo, dentro da minha área de atuação de engenharia, ajudar. Recentemente eu participei de um estudo da demanda do dimensionamento elétrico do Hospital do Exército, com a ampliação de leitos de UTI. A gente vem montando, participando de termos de referência para aquisição e montagem de hospitais de campanha. Mas eu estou cumprindo o meu trabalho como militar do Exército. Eu não tenho cargo, eu não sou pessoa pública, eu não sou autoridade política, autoridade de saúde, autoridade do que for estadual, municipal ou federal, para que você ou eu esteja fazendo em relação aos decretos. Quem sou eu para criticar ou para querer derrubar um decreto do governador? Então, eu acho que você, minha amiga, confundiu um pouco aqui as estações. Mas eu agradeço pela participação, agradeço pela confiança em 2018. E eu espero que, esse ano, em 2020, caso a gente receba novamente essa confiança sua e do povo e possa vencer as eleições, né? Eu sou pré-candidato a vereador de Manaus. Aí sim, como vereador, como autoridade, poder, com autoridade pública municipal, poder atuar de maneira mais presente nesse sentido. Então, hoje eu não tenho o que fazer. Essa é a realidade. Marli Freire, boa tarde, meu amigo, um abraço de Itacoatiara, excelente. Nossos amigos e amigas em Itacoatiara, grande abraço. Gosto muito de Itacoatiara. Tenho vários amigos e amigas daí e pretendo, em breve, novamente, ir aí. Vamos passar esse período de eleições, acalmar um pouco. Nós estamos aqui falando, simultaneamente, hoje, de cinco plataformas, né? Cinco públicos diferentes, no Facebook, no Instagram. Procurando acompanhar as mensagens. Mônica Dantas está assistindo com a gente. Proteção Divina, muito obrigado. Prevenção, ela está comentando aqui. Iris Della Costa, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, pelo Facebook, perfil número 1. E aqui também pelo Instagram. Deixem seu comentário, suas perguntas. Que a gente vai prosseguindo aqui na nossa live. Vou dar uma passada aqui agora na página. Três. Olá, seja bem-vindo. Eduardo está online com a gente. Jackson Baianin. É o Jackson. Professor Jackson Martins. Seja bem-vindo também. Força, mestre. Grande abraço também, Jackson. Nosso professor, mestre Jackson. Estamos aqui. Estamos acompanhando aqui. Cleubert de Moraes. Votei no senhor em 2018. Gostaria de saber o porquê nosso presidente está deixando os estados serem transformados em uma Venezuela. Mas, meu amigo, Cleubert, o presidente está justamente combatendo isso. Sinceramente. O Bolsonaro está justamente combatendo que os estados não se transformem em uma Venezuela. Através desses decretos, através dessas questões de restringir, de proibir as pessoas de trabalhar. Eu acho que você está trocando as bolas. O que está impedindo o Bolsonaro de decretar a I-5? Quer dizer, ato institucional número 5. Fui das Forças Armadas. 70 a 75. Parabéns pela missão cumprida, meu amigo Cleubert. O senhor, pelo visto, serviu. Foi soldado na mesma época que meu pai também entrou no exército. Meu pai incorporou em 69, 69, no primeiro BPE no Rio de Janeiro. Bem na época que tinha sido recém decretado pelo presidente. Na época o presidente, me falhou a memória aqui. Eu acho que foi o Médici. O presidente Médici. A confirmar o ato institucional número 5. As coisas mudaram, meu amigo. Não estamos mais na época dos anos 70. A sociedade, o país, o mundo mudou muito. O mundo hoje é globalizado. A informação corre de uma outra maneira. E eu não concordo com o que você está afirmando. Dizendo que o Bolsonaro está deixando os estados se transformarem numa Venezuela. Eu acho que é justamente o contrário. Nós elegemos ele para que essa situação do Brasil virar uma Venezuela não ocorra. E eu vejo ele trabalhando contra isso. Então, sinceramente, não entendi o vosso comentário. Mas, seja bem-vindo e fique à vontade para escrever à vontade. Paula Mendes, boa tarde, está com a gente. Carlos Araújo, boa noite. Seja bem-vindo também. Meu amigo está com a gente aqui. A Paula Mendes está dizendo. Estamos no caminho certo. Confio no governo do nosso presidente. Eu também. Concordo com você. E Deus está no comando disso tudo. Vocês têm que entender. O Jackson está falando aqui. O mestre. Lembra quem é o Jackson? Lembro sim, Jackson. Lembro sim. Lá da Newton Lins. Nosso mestre Jackson. Por onde andas? Está na Eletrobras ainda? Está dando aula ainda? Ainda tenho contato com muita gente lá da Newton Lins. Vários professores. Atualmente eu estou fazendo direito. À noite eu estou sem tempo para dar aula. Então eu concordo sim. Concordo com a Paula falando que o Bolsonaro está justamente no caminho certo. Agora vocês imaginem como deve ser difícil. Um homem, um governo, ir contra todo um sistema. Todo um sistema que está há anos e anos ali montado para favorecer a corrupção. O desvio de recursos, todo esse apadrinhamento, o aparelhamento estatal. Desde que começa lá em cima, no governo federal, ele vai descendo para os ministérios, para os estatais, cargos. Quanta gente ainda está ocupando o cargo. Seja porque é concursado ou não, que é contra o governo, que quer de qualquer maneira. Prejudicar. Esse dia eu vi uma postagem. Eu vi uma postagem do... Essas postagens da internet dizendo que eu não... Sobre o Bolsonaro, né? Ele falando assim, né? Vocês não estão contra mim. Eles não estão contra mim. Eles estão contra o país e eu estou no caminho. E é verdade. O Bolsonaro, hoje, ele é o principal empecilho para que essa esquerda, esses comunistas, esses esquerdos apatradão, voltem a fazer todos os esquemas, toda a roubalheira que eles faziam antes. Hoje ele é um empecilho. Com essa nomeação, todo esse trabalho que ele fez de nomeação de ministros e cargos e presidentes de estatais por meritocracia, por critérios técnicos, ele quebrou, literalmente, vários esquemas de partidos lá no Congresso. Quebrou. Então, todo esse pessoal, todo esse pessoal ligado à velha política está literalmente estribuchando, eles estão esperneando, eles estão numa missão, juntando-se com a mídia suja, corrupta, a mídia marrom, a imprensa marrom, para derrubar o presidente. Então, não se iludam com tudo que vocês veem na televisão, leem nos jornais. Tudo isso tem um fundo, tudo isso tem um objetivo. Bom, vamos prosseguir aqui. O Anderson está online com a gente aqui, mandando um alô. Meu amigo Jackson, o doutor Ruz foi o melhor aluno da turma de engenharia civil. Não, que isso, de jeito nenhum. Por meritocracia, foi contratado para ser treinado e, posteriormente, contratado como nosso professor. Muito obrigado, Jackson, pelo apoio. Eu sempre soube que eu podia contar com a sua ajuda lá na faculdade. Se eu explicar um pouquinho melhor, eu fui aluno da Newton Lins de engenharia civil, na qual o meu amigo Jackson era o coordenador do curso, do ano de 2012 a 2014. Eu adentrei na Newton Lins e eu já era engenheiro eletricista. Eu caí numa turma muito bacana, tenho vários amigos de lá até hoje, fiz várias amizades. Foi uma experiência, um momento ali que foi muito bom mesmo ter feito aquele curso naquela época, contando com o apoio do Jackson e dos alunos, das amizades que eu fiz. E, posteriormente, logo que eu concluí o curso, eu fui convidado pelo Jackson a ser professor e eu passei a lecionar lá na Newton Lins, né? Onde eu pude também explorar esse lado, aprender um pouco mais da vida acadêmica. Fiz uma pós-graduação na Newton Lins de docência do ensino superior, que me abriu algumas portas também para iniciar o mestrado, dois anos depois na UFAM, mestrado em engenharia, também com o apoio do Jackson. Então, foi um momento muito especial, que eu pude ser aluno e depois ser professor de engenharia civil, sobre a coordenação do nosso engenheiro, meu amigo Jackson. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter essa ligação que eu tenho com a Newton Lins. Até hoje, vários amigos lá, vários ex-alunos, até hoje a gente recebe o apoio, é encontrado na rua. Hoje eu sou conselheiro do CREA, então eu participo de atividade lá do CREA, reencontro vários alunos, vários colegas de turma. Então, foi um momento muito especial. E o Jackson, com certeza, tem todo o mérito de ter participado disso aí. Lembro da nossa primeira conversa, nossa primeira reunião lá, Jackson. E realmente, valeu a pena. Muito obrigado pelo apoio e pela consideração. Bastante mensagem, eu não vou conseguir acompanhar todas, eu espero que vocês entendam. São cinco plataformas simultaneamente, então todas as mensagens ficam um pouco difíceis. Mas que bom que a gente não está tendo problema de conexão da internet hoje. O Leonir Moscato está perguntando, temos um nome para prefeito no PSL. Até onde eu sei, não, ainda não. Mas o que eu sei é que o partido pretende participar das eleições com prefeito e ou vice-prefeito. Mas o nome eu não sei ainda. Nós temos alguns nomes já oficializados, já lançados como pré-candidatos da direita. Essa semana foi lançado o nome do deputado estadual Josué Neto, pelo PRTB, que é o Partido General Mourão. Mas o PSL ainda não lançou nenhum nome. Ou não vem compondo nenhuma chapa. Porque não necessariamente o partido precisa lançar o seu nome sozinho. Ele pode participar de uma chapa como vice-prefeito. Ou outro partido participar da chapa dele com o vice-prefeito. Para prefeito e vice-prefeito, ainda pode coligar. O que não pode mais coligar é para vereador. O Carlos Araújo está falando, o ato institucional, seja qual número for, é um tiro no próprio pé do presidente. Ele se torna refém do próprio ato. O exército garante que os poderes possam ter limites. Os anseios do povo estão sendo ouvidos. Existe tempo para tudo. Até para um ato institucional. Eu concordo. Não vejo necessidade hoje de chegar a esse ponto, um ato institucional. Não vejo necessidade. José Augusto, B38, 2022. Está fazendo uma referência aqui ao Partido Aliança pelo Brasil. Bolsonaro, 2022. Com certeza. Assim esperamos. Vamos reeleger o Bolsonaro em 2022. Independente do partido que ele esteja, nós vamos reeleger ele. Conta com todo o meu apoio. Oliveira está online. O Cidley Miranda está aqui com a gente no Instagram. Eduardo Oliveira aqui pelo Facebook 1. Além dos esquerdistas. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Além dos esquerdistas, mídia tendenciosa. A imagem do presidente vem sofrendo também comentários dos filhos deles em redes sociais. Contra membros do próprio governo. O vice-presidente, por exemplo. Eu não estou sabendo. Mas a gente sabe que realmente os filhos dele às vezes falam demais ali. Mas o presidente é o Bolsonaro e é isso que importa. Guilherme Lima Pellens. Por favor, ver quando sai o 5% do consignado. Não entendi. Não entendi. André Carvalho. Major André Carvalho. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos juntos. Está aqui com a gente. Está por onde, guerreiro? Está pela Escola de Educação Física ainda no Rio de Janeiro? Estamos juntos. Everton Araújo. Capitão Everton também. Lá pelo Piauí está com a gente aqui online. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui as outras mensagens. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Porque são muitas. Bom. Um amigo que falou a respeito das mensagens dos filhos do presidente. Isso não é novidade, né? Que eles têm uma participação. Uma participação grande aí nos bastidores do governo. Tem suas vantagens. Tem suas imagens. É difícil desassociar um dos outros, né? Afinal de contas, praticamente é uma família inteira na política. Não é de agora, de anos para cá. Então, é meio difícil de observar. Monteiro Santos está com a gente. É que seja bem-vindo. Monteiro está sempre participando. A gente tem uns amigos aqui que são assíduos, né? São sempre presentes e é uma satisfação sempre ver esses amigos aqui com a gente. Lucas Wellington. O senhor é a favor do exército nas ruas para controlar a pandemia do Covid? Não, eu não sou a favor, não. Eu acho que não vai ser o exército que vai resolver, não. Vai só... Primeiro para o exército ir para as ruas. A coisa tem que ser... Está num nível de descontrole muito maior do que hoje em dia. Tem que ser decretado um estado de sítio, né? Tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. É uma coisa muito mais complexa. E eu não vejo necessidade, não. Edivaldo Andrade está com a gente também aqui no Facebook. Por que o governador Wilson Lima não parou lá no início do ano as festas de carnaval, o major? Agora ele está prejudicando muitos pais de família. Essa pergunta, ela vale não só para o estado do Amazonas, mas como para outros estados. A gente vê que isso aconteceu lá em São Paulo, né? Já tinha casos lá do coronavírus e o carnaval ocorreu normalmente lá. Com certeza pode ter ajudado na proliferação ali, né? Naquele evento enorme, né? Na quantidade acumulada de pessoas ali. O carnaval foi, se não me falha a memória, lá para o dia 20, 22, 24. 25 de fevereiro, né? Um mês e meio atrás. E aqui no Amazonas também. Aí é complicado, né? Não tem como responder pelas atitudes do nosso governador. Mas eu acho que poderia ter sido minimizado esse problema caso o carnaval tivesse sido reduzido. Não precisava ter sido cancelado, mas ter sido reduzido. Assim como o futebol foi progressivamente sendo reduzido, né? Tivemos jogos sem torcida. Bom, eu acho que por hoje está o suficiente. Nós batemos vários assuntos bacanas aqui sobre a política, sobre coronavírus, sobre contextos aqui eleitorais, presidente, Bolsonaro. E eu vou encerrando por hoje. Vai estar publicada aqui a live no Instagram. O Instagram fica publicado no Histórico, né? No History e no Facebook vai estar publicado normalmente. Então vou fazendo os encerramentos aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Um bom prosseguimento do final de semana. Um bom resto de sábado pra todos. Sempre procurando... Sempre procurando atentar quanto às medidas de... De contenção, né? Do coronavírus. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vai estar publicado normalmente. Então vou fazer os encerramentos daqui. Muito obrigado a todos pela participação. Um bom prosseguimento do final de semana. Um bom resto de sábado pra todos. Sempre... Sempre procurando... Um bom prosseguimento do final.